E amor, copi jai, tae, soku juri leçai E amor, copi jai, borru juga de derramo E amor, copi jai, tae, soku juri leçai E amor, copi jai E amor, copi jai, tae, soku juri leçai E amor, copi jai, tae, soku juri leçai E amor, copi jai, tae, soku juri leçai Et e